Capitão, permite alguma palavra? Direitos Humanos é a casa do caralho! Eu nunca vi Direitos Humanos prestar alguma assistência à vítima ou à família da vítima! Sabe como é que eu tô na cama? Eu tô urinado, tenho que fazer um monte de procedimentos que vocês não têm ideia. Eu tô com a minha escápula, que é homoplata, né? Toda ferrada. Eu devo estar pesando no máximo 45 quilos e eu tenho 1,86m. Tudo isso por causa de um homem que me deu um tiro no pescoço. Pode mostrar tua perna aqui? Pode. Mostra a perna dele. Mostra pra ver. Finura. É triste, né? Isso aqui, ele deve, essas canalhas dos Direitos Humanos. Canalhas! Canalhas saparam. No que depender de mim, zero pra ONG que defenda Direitos Humanos. Essa canalhada vai ter que trabalhar.